Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de mais coisas gigantes nesse canal. Já tá aberto porque eu comecei a gravar o vídeo com a câmera desligada, mas eu não abri 100%, eu percebi antes que eu pudesse abrir de fato. Vamos continuar fingindo que nada aconteceu. Esse kit aqui, gente, ele é de caneta de gel, mas não é qualquer caneta de gel, são canetas de gel para pintar. Sim, eu nem sabia que isso era possível, eu achava que caneta de gel era só para você escrever, fazer uns frufru no seu caderno, enfim, mas não. No anúncio dessa daqui dizia, canetas gés para pintar. Então, gente, eu não resisti, né? E de fato, eu vi lá os customers colocando as reviews e tava lá, maravilhosas, canetas para pintar, minha família adorou. A família deve ficar pintando o dia inteiro, né, com tanta caneta, sei lá. Ó, vamos começar pelo estojo. Uma coisa que me chamou a atenção é que vem num estojo super luxo, né? Tava falando no anúncio, pelo menos, que era estojo luxo. Não tá fedido o estojo, o que já é uma grande coisa, porque geralmente eu compro umas coisas assim, meio, sabe, duvidosa, e vem com os estojos fedendo, umas canetas com cheiro estranho, mas não, esse aqui tá cheirosinho. A marca é Iron Art, e eu paguei nesse estojo aqui, deixa eu ver, 26 dólares, tá? 26 dólares é o que dá um total de 32 centavos de dólar para cada pecinha que vem aqui dentro, cada caneta. Mas não vem só caneta aqui, gente, vamos abrir. Tá, além das canetas, temos aqui um chart para a gente fazer a nossa tabelinha de cores, né? Aí você pinta todas as cores aqui, e que nem um lápis de cor gigante, tá? Aí aqui também temos coisas para pintar, ó, temos mandelas, temos um lindo veado. Que legal, gente, o papel é de qualidade. Ó, vem dois lados, vem também aqui ovelhinhas, mandalhinhas. Eu não gosto de mandala, gente, sei lá por que essas coisas aqui não gosto. Uma linda fadinha, temos também aqui, são os dois lados, olha, um unicórnio que furou a nuvem e aí saiu um dano de dentro. Temos aqui também cactos, esse eu achei fofo, esse foi o meu favorito até agora, ó. Cactos, 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 e aqui uma mandala, água-viva, com elefante de mandala, eu acho. Eu não sei se isso aqui chama mandala, tá, gente? Acho que não. Mas é, sei lá, é meio similar. Esse aqui, que é só pra não mufar. Aqui temos as recargas, isso aqui eu achei incrível, gente. Esse preço, os caras ainda me mandam recarga de tinta. Eu achei maravilhoso. Recarga de caneta, na verdade, né? Tem todas as cores aqui dentro. Agora, vocês estão preparados? Porque agora que é o tcharararararararar do bagulho, entendeu? Agora a gente vai abrir e vai sair daqui milhões de canetas. Ó, o estojo, antes de qualquer coisa, ele tem isso aqui pra você enfiar, achei super legal. Lembra aquelas mochilas antigas, não sei se existe isso ainda. Mas enfim, 3, 2, 1, vamos abrir. Ah, uau, que lindo. Meu Deus, é muito lindo, nem cabe tudo, nem cabe tudo. Tá, eu vou mostrar um pedaço aqui no celular pra vocês verem. Olha isso, que luxo, amiguinhos. Olha que luxo de canetinhas. Nossa, é muita caneta, gente. Muito, até que o celular fica difícil pegar tudo, ó. É maior que o meu antebraço, é do tamanho do meu braço, mano. Que loucura! Tá, veio aqui, gente, uma seleção belíssima de cores. Ó, vamos começar pelo começo. Nossa, tá difícil colocar na mesa. Aqui temos cores pastéis, tá? Os senhores podem ver. A caneta parece de uma qualidade boa, mas a gente já vai ver isso. Aqui temos uns tons mais cromadões, tipo bronze, dourado, roxo, cromado. Aqui temos uns tons mais glitter. Ah, é com glitter, que legal. Os que são de glitter, ó, a embalagem vem com glitter, tá vendo? Aqui, ó, no vidrinho, tá tudo com glitter. E aqui as cores mais basiquenhas, tradicional do arco-íris, tá? Então, ó, ele é todo assim, pá, vrau, na sua cara. Eu amei que ele chega causando esse estojo. Aí tem esse, essas chupetas aqui pra você segurar. E é isso, o estojo é maravilhoso. Resta saber agora se presta e se são canetas pra pintar mesmo. Gente, olha que linda que ela é. Tem aqui a marquinha, né, a En Art, En Art. E o material é de uma caneta boa, de qualidade, não é ruim não, tá, gente? Aí tem aqui uma borrachinha bem legal pra segurar. E tem o nome da cor, ó, que legal. Essa daqui é a Neon Pink N18. Porque veio a tabela, até fiquei na dúvida. Eu falei, será que eles colocam certinho, né? Tá me zoando. Ó, essa daqui é a Neon Rose N17. Então, vem certinho com o nome. E aí eu falei pra vocês também que vinha algumas com glitter no corpinho, né? Diferente de outras. Ó, essa preta, por exemplo. A preta, ela é só o black normal. Essa daqui não, ó. Daí ela tem glitter. Ó, que massa. Tá vendo? Que cuidado, né, gente? Eu achei que o preço foi bom. Ai, tô colocando errado. Tem que ver agora se a qualidade vai ser boa também. Ainda mais porque veio, gente, esse pacotão aqui, né? Pra gente colocar... Eu vou abrir. Quando acabar. Eu não vou usar isso aqui hoje, né? Mas eu quero abrir pra gente ver como é que funciona. Ai! Abri um pouco demais. Olha que interessante, gente. A recarguinha, ela vem com o código da caneta e vem uma tampinha pra não secar. Vamos ver se tá funcionando. Tá funcionando, gente. Well... Sei lá, porque às vezes eu fico meio assim de pagar barato no produto e ele não vem funcionando. Porque já aconteceu várias vezes, sabe? Então deixa eu fechar isso aqui. Vocês já perceberam quando algum artista lançou uma música nova, fica na nossa cabeça? Porque qualquer rede que a gente abre tá tocando. Coincidência? Acho que não. Vamos começar o teste, gente. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser preencher tudo isso aqui, tá? Ai, Deus. Por que eu invento essas coisas? Porque pra vocês é rápido, mas pra mim leva em torno de horas. Swatch feito. Eu fiz em meia hora, gente. Eu achei que ia demorar mais. Tá. Essas canetas, elas são divididas de uma forma aqui que fez um sentido maior agora na minha cabeça. Porque eu não tava fazendo sentido nenhum. Ó. Essas aqui são as de glitter. Tá vendo, ó? Todas que tem G, zero, G, 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 G. É tudo glitter. Olha que bonito. Aí é glitter white, glitter grayness, brown. Todas elas têm um fundo de cor. Tá vendo? Com o glitterzinho por cima. Aí aqui são todas as cores neon. E olha que bonito, gente. Como essas cores são sólidas. Tá vendo? Não é uma caneta, assim, que falha. Todas as cores vieram funcionando. Eu fiquei bem impressionada. E também, realmente, ó. Glitter tem glitter. Neon. Todas as cores são neons. Aí aqui, ó. São as cores pastel. As cores pastel a gente consegue ver, ó. No zoom. Nesse super zoom do celular. Opa. Dei zoom demais. Pera aí. Aí. Que elas são mais grossinhas. Tá vendo? Até a gente reparar aqui nesse pastel pink. Dá pra ver que é bem mais grosso. Então... Aí, essas aqui eu achei muito interessante. Essas changer. Changer significa que elas trocam de cor, simplesmente. Aqui, como o quadradinho era muito pequeno, não dá pra ver essa mudança, né? Mas, realmente, um pouquinho que eu usei, ela mudou. Ó. Por exemplo, essa daqui, ela tem umas cores misturadas dentro. Tá vendo? Todas essas, elas têm essa coisa de ter outra cor misturada com outra cor. Ó. Changer the blue. A gente já vai testar pra ver se vai ficar mais colorido, assim. Se vai ficar mais cômoda de cor. E aí, tem as metálicas. Que as metálicas, elas não têm glitter, ó. Tá vendo? Olha a diferença da glitter. Ela é bem mais, uou, acesa do que a metálica. Até parece que tem glitter, mas não tem, ó. Tá vendo? Ela é metálica mesmo. Achei bem legal. E são várias cores. E aqui em cima, o último grupinho de canetas que tem, é o grupo das cores simples. Não chega a ser só a cor primária, né? Mas são cores mais, assim, básicas. Tá vendo? Laranja, vermelho, verde, azul, amarelinho. Então, é assim que elas vêm divididas. Glitter, neon, pastel, cores que mudam, metálicas e cores básicas. Agora, minha gente, vamos pintar. Eu vou pintar um desses daqui porque eu quero testar, tá? Antes de qualquer coisa, antes de fazer o desenho propriamente dito nosso, eu quero testar pintando um desses negocinhos. Uma coisa que eu achei muito, 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 muito legal dessas canetas, são que elas não vêm com aquele cheiro de caneta frutinha, sabe? Caneta frutinha. Quem nunca teve uma caneta frutinha na vida? Que é aquelas que tem com aquele cheirinho enjoado, da preula. Eu não gosto, não. Tipo, eu gosto dos bagulhos sem cheiro, sabe? Só perfume eu gosto com cheiro. E comida. Comida também gosto com cheiro, porque comida sem cheiro, acho que nem existe, né? Cheiro bom, cheiro ruim. Enfim, vou começar a pintar esse caquitinho do amor. Tá chegando o dia dos namorados. Valentine's Day. Eu não sei que dia é, eu acho que é dia 15 de fevereiro aqui nos States. Valentine's Day. Uma coisa interessante, eu não sei se os senhores sabem, tá? Porque eu tenho um gato invadindo aqui, perdi a minha atenção. Sai gato. Sai gato. Enfim. Eu, uma coisa interessante, que é diferente do dia dos namorados do Brasil... Ai, gente, vai ser legal também que a gente vai ver se cobre. Nossa, com a escura câmera, né? Deixa eu clarear um pouco. Eu vou acender a luz aqui. Peraí, ficou um pouco melhor, é. Então, gente, no dia dos namorados aqui nos Estados Unidos, não necessariamente você dá presente de Valentine's Day, né? Seu Valentine, só pro seu namorado, ou sua namorada, marido, enfim, você dá pros seus amigos também, se você quiser. Tanto que na escola as crianças até fazem cartinha pros amigos, não só os crushes, entendeu? Faz pra todos. E você pode dar doce também, os professores dão doce. No começo eu achava um pouco estranho, tipo, nossa, doce de dia dos namorados pras crianças. Que que é isso? Não faz sentido nenhum. Ou as crianças dando doce uma pra outra com um cartãozinho de dia dos namorados, já ficava... Eita, que era indo pra que era, já nessa idade. Mas não tem nada a ver, minha gente, isso daí é só de amizade. Eu acho super interessante. Porque no Brasil a gente dá só pra... Dia dos namorados vai dar pra quem? Namorado, né? Esses dias eu fui no dentista com a Helena, daí... Eu acho que foi no dentista, se eu não me engano. Aí tinha uma plaquinha de dia dos namorados que eles enfeitam as coisas, né? Pra dia dos namorados aí tava escrito assim, be mine, né? Tipo, seja meu. Falei, nossa, o que que é isso? Que direto, né? Seja meu. Então a plaquinha do dentista escrito, seja meu? Há um senso diferente do nosso, né? Pra gente não faz sentido nenhum. Imagina, você chega no dentista e tem uma plaquinha escrito, seja meu? No consultório. Eu ia sair correndo. Fala, sai, eu não preciso de ninguém, não. Sou livre. Mas enfim, tô pintando aqui. Tá bem gostosinho. Essa caneta é muito gostosa de pintar. Very satisfying. Tô? E... É isso. Tá ficando bonito. Eu quero saber se ela é boa pra fazer... Ai, meu gato não pode deixar o saco. Eu, hein? O pepeu, né, gente? Pra variar, tá miando. Tomara que vocês não estejam ouvindo. Ele fica miando porque ele quer atenção, sabe? Tem dia que ele tá carente. Então, voltando ao assunto. Eu quero ver se essa caneta aqui, ela é boa pra fazer mistura. Se a gente passar uma outra cor, como que vai ficar? Ó, e ela não falha, tá? Eu tô pintando com a verde neon. Eu não sabia que era possível pintar com caneta em gel. Eu tenho tanta caneta em gel aqui da Jelly Roll, com aquela caneta super, super top. Eu não sabia que era possível pintar com essas canetas, gente. Agora eu vou usar. Agora eu só usava pra contornar antes. Eu queria fazer um desenho bem bonito hoje. Tá. Agora vamos passar uma outra cor. Vamos ver o que vai dar por cima. Porque se essa aqui dá, qualquer uma dá, não é? Aí parece que tá meio falhando, só porque eu falei. Não, tá não. Porque eu só apertei muito. Ó, gente. Super funciona. Então dá pra fazer também degradê. Ai, que legal. Ó, que bonitinho. Eu tô chocada que eu não sabia que dava pra pintar com caneta em gel. Juro pra vocês, eu não sabia. Vocês já sabiam disso? Galera, já que eu tô aqui falando histórias da carochinha, não esqueçam de deixar o like, tá? É muito importante, ajuda muito. Então já vai deixando o like agora. Como eu falo pra vocês, eu sempre tenho que falar no começo do vídeo, como todos os youtubers profissionais, mas eu nunca lembro. Mas eu não deixo de ser profissional por isso, vai. Então deixa o like aí pra mim, se você gosta dos meus vídeos, que ajuda muito, tá? Obrigada. Uma coisa que eu percebi, gente, é que as canetas de glitter, ó, elas espalham muito mais fácil. Elas são bem mais macias, saem muito mais tinta do que as outras. Não todas, tá? Aqui, as que eu peguei, elas eram macias. Mas, por exemplo, com a de glitter, eu consigo pintar mais rápido, ó, tá vendo? Com outras, às vezes, que são assim, mais sequinhas, eu tenho que pintar mais devagarzinho pra não ficar com mancha. Tipo essa rosa aqui, ó, eu pintei bem devagar, mas ela ficou um pouquinho manchada. Então, dependendo da cor, tem essa diferença. Eu usei aqui, no vazinho, a Color Change, sabe? Essa aqui, ó, que muda de cor. Ela é roxo com azul, mas assim, não saiu tanto roxo, nem... Aliás, mas assim, não saiu tanto azul, tá vendo? Tem só um pouquinho aqui e tal, ela não muda tanto de cor, não. Aqui eu usei cor neon, né? Aqui, cor normal, neon. E aqui, glitter com Color Changer. Ai, gente, eu achei que brilha tanto essas canetas com glitter. Olha isso! É muito lindo. Eu até mostrei pra Helena, ela gostou pra caramba. Gente, as canetas servem sim pra pintar. Olha que bonito que ficou. Já já a gente vai fazer uma arte grande com elas. Mas antes, eu quero fazer um teste. Porque eu não sabia que caneta gel servia pra pintar, certo? Nunca ninguém falou isso pra mim, esse pequeno detalhe. Eu tenho aqui as minhas canetas Gelly Rose. Que são canetas super famosas de gel. São muito boas, muito antigas também. São canetas japonesas, tá? Uma marca muito boa da Sakura. A Sakura faz vários materiais profissionais pra desenho. E eu quero pintar com elas pra ver se é possível também pintar com elas. Eu tenho um monte dessas canetas Gelly Rose, mas eu comprei elas pra contornar os desenhos. Tipo, quando eu quero um desenho com contorno mais suave e tal, geralmente eu contorno com Gelly Rose. Então, assim, vamos ver se dá pra pintar com essas aqui também. Ou só com as canetas que são descritas como para pintar. No anúncio, vamos ver. Pronto, gente, ó. Então, desvendamos o mistério. Não são somente as canetas do kit que servem pra pintar. Qualquer caneta gel serve pra pintar também, tá? Mas, assim, gente, a caneta gasta rápido, tá? Não vou mentir pra vocês, falar que, nossa, vai durar horrores pra pintar desenho. Não vai. Então, assim, vai pintar com essas canetas gel, pega uma folha pequena, que nem hoje. Eu vou fazer a minha arte numa folha desse tamanho aqui, ó. Naquele bloquinho da Scrollbox. E, de preferência, tem que ser uma folha smooth. O que é uma folha smooth? Uma folha bernizinha. Uma folha de sulfite, uma folha bristol, tá? Tá zóia? Então tá zóia. Então tá, gente, vamos lá. Aqui nesse desenho, eu usei as cores neon, glitter e as changers. A única coisa que eu não usei, que eu queria deixar... Ah, as metálicas eu também não usei, mas que eu não gostei muito. Eu quero muito, 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 muito usar as cores pastéis no desenho agora, tá? Quero muito selecionar essas cores pastéis, talvez com uma cor preta também, ó. Porque eu achei belíssima a seleção de canetas pastéis, tá? Ó, maravilhoso. Lembrei da minha avó agora, que ela falava, você não sabe comer um pastéis. Ela falava um pastéis, que eu sujava toda a cara de pastel, a mão. Não sabe comer um pastéis, e ela ficava pé da vida. A minha avó, gente, ela era tipo a Úrsula. Ai, que susto, o celular vibrou. Sabe a Úrsula da pequena série? Ela era muito parecida. E ela tinha, às vezes, umas atitudes Úrsulas também. Eu ficava com medo. Mas enfim, gente, mas eu amava minha avó, apesar dela parecer uma vilã da Disney, tá? Agora, amiguinhos, eu vou desenhar. O que? Não sei. Não sei, não sei, não sei. Mas eu vou, eu vou, eu vou. Fiz três menininhas. Nossa, gente, parece que elas estão grandes, né? Mas esse desenho é tão pequenininho, ó, que eu tive que fazer com a lapiseira pra caber. E eu ainda fiz, ó, bem pequenininho mesmo também. Na câmera, não sei se dá pra ver o quão pequeno é. Mas enfim, é porque, como eu falei pra vocês, não pode ser uma coisa muito grande. Porque essa caneta acaba logo, entendeu? Então, gente, antes de qualquer coisa, eu vou contornar tudo de preto. Só que assim, eu vou contornar com a caneta gel. Eu espero que não aconteça de borrar quando eu pintar com a caneta, as canetas coloridas por cima, né? Porque esse desenho aqui, eu acho que ele vai combinar bem com um tornadinho de preto fininho. Preciso de uma caneta preta, ó. Deixa eu abrir aqui meu estozinho. Aquela chega assim na escola, imagina? Quando eu estudava, se eu chegasse assim, ó, na escola, eu ia ser a rainha da escola. Não tinha essa de iPhone, entendeu? Jordan. Tinha isso, não. O esquema era caneta. Caneta de gel, folha preta. Entendeu? Quem tem isso é rei. Nada de seguidores, nada disso. Era muito mais simples. Tá, agora eu vou contornar, então, tudo com essa canetinha preta. Bem fininho. Ela não é uma caneta grossa, então eu acho que vai dar certo. Assim eu espero, tá? Como é um desenho bem pequenininho, tem que ser contornado de uma maneira fininha, pra dar o efeito que eu quero. Gente, pra contornar, é uma delícia essa caneta, na moral. Ainda nessa folha Bristol, maravilhosa. Terminei! O desenho, ó, que bonitinho que ficou. Fiz três meninas, três amigas. Amigas sinceras. Eu contornei com a caneta preta, gente, e eu achei muito, muito boa. Ela é bem fininha. Ela não borrou. Eu fiquei surpresa. Tipo, eu usaria num desenho qualquer, não só um desenho de teste, essa caneta, porque ela é muito boa pra contorno. O legal é que eu posso usar qualquer caneta daqui pra contornar também, né? Como eu não costumo pintar muito com caneta gel, minha primeira vez, na verdade, eu posso usar esse monte de canetas aqui pra contornar. Eu vou ficar um bom tempo sem comprar caneta gel agora. Eu vou usar, gente, predominantemente essas cores pastéis aqui, porque nos outros desenhos que a gente pintou, eu usei todos os kits, menos o pastel, porque eu queria usar o pastel pro grafinale, né? Pro desenho principal. E eu acho que vai ficar super fofo essas cores aqui. Eu pensei nessa menina de cabelo rosa. Então eu já vou começar por ela. Eu não sei exatamente qual rosa. Deixa eu ver. Por isso que é legal ter essas tabelas, né? Pastel pink. Eu acho que esse pastel pink fazendo um pouquinho de sombra depois com o outro rosa vai ficar muito legal. Então é pra isso que serve, tá? Caso você não saiba, é pra isso que serve esse negócio de cor, que é pra você usar de referência. Enfim, agora sim vamos usar num desenho. Vamos ver como que vai ficar o cabelinho pastel pink. Mas assim, eu vou falar pra vocês, gente. É muito gostoso pintar com isso, sério. Principalmente numa folha Bristol, que é a folha que eu tô usando, né? Folha Bristol, ela é uma folha feita pra marcador, canetinha, essas coisas. Então ela tem uma superfície bem, bem lisa, daí a caneta desliza. É muito satisfatória. Vamos ver se a caneta rosa passa por cima da preta e borra, né? Meu medo era esse, porque eu contornei com a própria caneta gel. Vamos ver, ó. Nossa, não borra, gente. Olha que legal. Ela não cobre, né, 100%. Cobre um pouquinho, fica mais fraco o traço, tá vendo? Só que ela não cobre. Ou seja, dá pra contornar o desenho com a caneta que vem no kit mesmo, caneta preta, e depois pintar de boa. Só não pode ter pressa, porque se você pinta com pressa, começa a ficar falhado o desenho. Tem que pintar bem juntinho, um tracinho do outro. Ó, quanto mais paciência você tiver, mais preenchido vai ficando o desenho. Só que não demora, e nem precisa colocar tanta força igual o lápis de cor, tá? Olha que lindo. Uau! Dava pra pintar o desenho inteiro só com essa cor aqui. Só que, tipo, ia ficar um pouco sem graça pra vocês, né? Que eu sei que vocês querem ver as outras canetas e tal. Mas tudo, tipo, tudo preto, branco, com esse rosinho, ia ficar muito lindo. Pintar, sabe, as sombras, tudo com esse rosa só. Os olhos delas. Comparado com essa caneta, vamos ver quanto que gastou. Comparado com essa aqui, que eu não usei ainda, gastou um pouquinho, tá vendo? Ó. Com essa daqui também. Mas não um absurdo, eu achei que pra pintar esse tanto aqui é metade da caneta, mas não. Eu vou começar pelos cabelos, as bases, que eu quero combinar os cabelos entre elas, assim, tipo, cores harmônicas, sabe? Eu acho que talvez um rosa, um roxo e um azul vai ficar muito lindo. Ou rosa, roxo e verde. Talvez rosa, roxo e verde, porque até é melhor. Quero passar o pastel, P15 pastel, nesse cabelo lindo aqui. Ah, perfeito, gente. Vai ficar perfeituxa. Ontem, eu fui fazer um exame de olho, né? E aí, depois, na volta, eu fui com o olho dilatado no... na loja de material de desenho, porque ela é bem do lado da onde eu fui fazer o exame. E eu sempre fui nessa loja. Antes, eu morava bem pertinho dela, né? Aí, eu me mudei e tal, agora eu fico um pouquinho mais afastado. Mas aí, sempre que eu vou pra aqueles lados, eu passo nessa loja, porque tem muito material de desenho novo e tal. Ah, inclusive, já comprei mais coisas pra testar aqui no canal com vocês. Uma delas é uma coisa que vocês estavam me pedindo há muito tempo, que eu deixei pra lá, digamos assim. É que eu deixei pra lá, né? Porque é tanta coisa que eu faço que, às vezes, não dá tempo de fazer tudo. Mas aí, eu acabei comprando mais algumas coisas pra fazer isso. Logo, logo, vocês vão ver. Mas, enfim. Aí, eu tava com a vista dilatada, né, gente? Porque eu fui no oftalmologista e tal, e eu não tava enxergando direito. E aí, gente, eu lembro que quando eu ia nessa loja, tinha o pessoal que trabalhava lá, os atendentes, e eles deixavam a gente à vontade. A gente entrava, eles perguntavam, vocês querem ajuda? Eles falavam, não, né? Porque eu gosto de olhar as coisas by myself. Tipo assim, ficar vendo tudo, porque eu demoro, né? Eu e o Diogo, a gente demora. Gente, eu com a vista dilatada, tentando entender como que era que funcionava o material, o que que precisava comprar junto pra fazer a pintura, né? No caso, que é uma pintura. E a cada cinco minutos aparecia um vendedor novo, porque eles contrataram milhares de pessoas, que eu acho que a loja começou a vender mais, sei lá. E os funcionários não tinham muito o que fazer, né? Daí, eles ficavam, cada hora era um. Sério, a gente contou, foram oito funcionários vieram perguntar se a gente queria ajuda. Em meia hora que a gente ficou dentro da loja. Oi, amor. Tava contando ontem dos funcionários, que eu tô gravando aqui. Vem cá, amor. Olá, gente. Ele foi levar a Helena na escola, é bem cedinho agora. Daí, eu já vim fofocar pra vocês. Ó, tá ficando bonito? Tá ficando lindo. Obrigada. Fica aqui pra conversar com você um minuto. Você viu que eu tava achando ser de Baby Shark lá embaixo? Não. Também que ninguém ouviu. Ele vem aqui e esqueceu de falar Baby Shark. Amor. Oi. Ontem, como você se sentiu com oito funcionários vindo perguntar se você queria ajuda enquanto você descobria como que usava o material? Eu fiquei com vontade de correr na loja, eu tava ansioso, tava ficando louco. Gente, sério, a gente começou a ficar com ansiedade porque eu com a vista dilatada, sem conseguir ler nada, tudo eu pedia pro Diogo ler pra mim. Ele tentando entender como funcionava o material que a gente ia comprar, né amor? Sim. Porque não é um material que a gente tem muita prática. E ele precisa de outras coisas pra usar, né? Isso. Tinha que montar tipo um kit. E quando você perguntava pros funcionários não sabiam ajudar também. Então, aí eu perguntei uma vez, eu falei já que eles querem tanto trabalhar, né? Vamos lá. Porque eu também não tava entendendo o Diogo. Então, como que funciona isso? A mulher explicou, choveu no molhado, né amor? Aham. E daí ela começou a procurar de novo e apareceu outro. Aham. Vocês querem ajuda? Um que a gente não tinha visto ainda, né? Eu falei pra vocês, eram rodízio de funcionário. Saia de cima da prateleira, de trás dos produtos. Nossa, foi bizarro, gente. Porque assim, às vezes a gente fica até mesmo assim de entrar numa loja porque sabe que vai vir um monte de funcionário, né amor? Aham. Aí fala, ai, não tô afim hoje. Deixa pra um próximo dia. Essa loja, a gente sempre ficou confortável nela. Nossa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, quando a gente foi pagar, foi muito engraçado que eu tava de costas mexendo nas... Tinha um monte de copique lá eu tava vendo as recargas e tal e o Diogo pagando. O que que a mulher te perguntou, Verbum? Nossa, era... Como é que vocês estão... Hoje é o dia de passeio em família? Não é uma coisa assim? Aham. Deu? Aham. O Diogo sombile, aham. Passeio em família. Vocês não tão deixando eu passear. Então, o dia de passeio em família. Eu não enxergando nada querendo comprar os bagunhos zarpar logo pra casa pra trabalhar. Não deixava, não ajudava. Não, gente. Eu tava suando frio naquela loja. Sério, sem aumentar. Porque não... A gente, eu tinha um segundo de paz. Meu amor, vem cá. Vou. Ó, eu já tinha escolhido uma cor pro cabelo dela. Mas eu vou deixar você escolher. Tá, eu vou escolher. Eu já escolhi. Uma que combine, hein, amor. Pelo amor de Deus. Eu quero esse tom aqui. Ah! Nossa, amor. Você pensou um tom melhor que eu porque eu tinha pensado no azul. Foi a minha primeira opção. Era esse azul. Mas daí eu vi esse do lado. amor, muito melhor. Arrasou. Vamos tomar café? Vamos. Voltei do meu café. Duas horas depois. Vou começar a pintar com a cor que o Diogo escolheu. Acho que ele fez uma boa escolha. Cabelos pintados. Nossa, gente. Só assim já ficou legal, né? Eu nem sei se eu vou colocar a sombra no cabelinho delas porque eu gostei tanto assim. Vamos às roupas. Eu imaginei essa daqui com uma roupa amarela. Então temos aqui um lindo amarelo. Nossa, mas esse daqui não é pastel, né? Eita, esse aqui não é pastel, gente. Ele é neon. Tem que tomar cuidado que tá misturado aqui. O amarelo pastel é esse. Ah, tá. Falei, nossa, um negócio mó forte. Isso aqui não é pastel, não. Que pastel? Que? Não sou pastel, não. Eu tô fazendo um desafio de desenho pra quem não viu o meu vídeo redesenhando o avatar aqui do canal que todo ano eu desenho, né? pra vocês me desenharem. Olha só. Com o meu cabelo novo, eu vou fazer um react em março, tá? De 2023. Caso eu esteja vendo esse vídeo no futuro. Será que as coisas estão no futuro? Será que estão boas? Espero que sim. Então vocês podem me marcar lá na minha rede. Inclusive, vai lá me seguir. Eu nunca peço pra ninguém me seguir lá porque meu foco principal é aqui, né? Que é aqui que eu consigo fazer as coisas que de fato eu gosto. Então sempre o meu foco é aqui no YouTube. Meu foco. Olha ela que gringa. Mas me segue lá também porque aí vocês... Eu vou pegar as fotos de lá pra reagir, tá? Os desenhos que vocês fizerem. E aí logo no comecinho de março eu já vou reagir. Eu vou escolher os meus cinco favoritos. Tá bom? Então capricha. Tia. Agora a parte de baixo eu vou fazer com o amarelo também. Não, esse não. Esse aqui vai parecer que ela tá pelada. Que ela é branca, né? Vamos fazer com outro. Tá, isso daqui tá ajudando demais. Na moral. Então, eu disse que eu ia fazer só com cores pastéis, né? Mas, todavia, entretanto, eu acho que esse óculos vai ficar muito legal se eu passar, tipo, uma cor glitter. Tipo, um roxo dentro. Ela tá toda de azul, mas tudo bem. Vou abrir uma exceçãozinha pro roxo, né? Deixa eu abrir aqui meu pequeno estojo de canetas de céu. Eu acho que roxo ou azul? Não sei. Agora, agora eu tô na dúvida. Acho que um roxo ia ficar mais legal mesmo. Ela vai ficar muito azul e azulzinha, né? Lembra daquela dupla sertaneja? Rosa e rosinha? Nossa, pior que eu ia falar azul e azulzinha de novo. Qual é a probabilidade de uma dupla chamada Rosa e rosinha dar certo? Me diga, Gá. Nenhuma. Mas deu, gente. Eu acho genial. Eu adorava. Adoro. Adoro ainda, tá? Não sei uma música, mas o visual. Bem Lady Gaga Joane's, né? Joane's. Inclusive, Lady Gaga é a minha artista pop favorita, tá? Caso você... Ah, eu peguei o azul. Eu falei tanto do roxo que peguei o azul, gente. Tá louco. Agora vai ser o azul, então. Por acaso. Já que veio, né? Mas então, a minha artista pop favorita é a Lady Gaga. Mas eu gosto de algumas outras também. E o meu álbum favorito é o Joane. E a de vocês? Qual é? Me digam. Ai, ficou bom no fim das contas, né? O azul. Eu passei caneta glitter no olho dela. Olha que lindo ficou. Daí eu queria uma caneta glitter assim, azul claro, pra passar no olho dessa, né? Essa aqui não, porque o olho tá fechado. Só que não tem azul glitter claro, bem claro, né? Só da cor do óculos aqui. Olha como ficou legal o óculos com caneta glitter. Então, gente, acabou que eu misturei glitter com pastel e tá ficando legal, né? O glitter, ele é legal pra fazer uns detalhes. E aí, o que que eu fiz aqui? Eu pintei a base de azul normal, azul que eu queria, azul bebê. E depois eu coloquei o glitter, caneta glitter branca, por cima, ó. E aí ficou com efeito glitter também. Então, qualquer caneta que eu queira, dá pra transformar em glitter. se eu misturar por cima a caneta de glitter branca, porque ela é, na verdade, ela é meio transparente, né? Ela não é nem branca. Tá faltando aqui só pintar as peles, né, gente? Então, eu separei aqui, baseada na tabelinha, os tons de pele, os possíveis tons de pele aqui. E aí eu achei apenas quatro tons de pele. Dois deles são neons, que é esse daqui, o neon dark brown e o neon brown. Também achei essa daqui, que é a Ivor Yellow, mas esse daqui é do grupo de cores pastel. E achei também a pastel milk coffee, que também é do grupo de pastel. Então, temos duas pra fazer tom de pele do neon e duas pra fazer tom de pele do pastel. Do grupo metálico, a não ser que eu vou fazer uma pessoa meio robótica, né, então, sem chance. Aqui também não tem nenhum tom de pele. Aí aqui no pastel, a gente achou esse daqui. O Yellow Butter, eu acho que ele é muito amarelo. Não existe pessoa tão amarela assim, a não ser que ela seja parente do Simpsons, porque tá muito, muito. Ou eu misturei com o branco ou com o pastel Ivor e talvez dê pra fazer. Essa daqui é a Color Changer, então muda de cor, não dá. Aí aqui com glitter também não. Então, aqui, ó, na parte neon, essas duas cores de cima dá pra fazer pele. Pra fazer, então, pele clara, tem um tom. E pra fazer pele preta, temos três tons. Isso eu achei muito legal. Ó, tem aqui um mais escuro. Espero que eu não esteja borrando o desenho. Não, então é melhor tirar, né? É melhor tirar, né, Renata? De neon não tem nada aqui, né, gente? Vocês estão vendo alguma coisa neon? Porque essas duas seriam supostamente neon. E essas aqui agora são as pastéis, ó. Achei legal porque até tom de pele dá pra fazer com essas canetas. Tipo, não tem um monte de tom de pele, mas dá pra se virar, né? Isso eu achei muito interessante. Quando a gente recém pinta a pele, parece que vai ficar tudo manchado, ó. Tá vendo aqui? Essa parte foi a última que eu pintei. Mas aí vai secando e vai ficando super uniforme. É sério, fica mais uniforme do que muita caneta aí. Tipo, o que fala que é pra pintar a pele e tal. Olha isso, gente. Aqui embaixo. Tá vendo? Tá super, super uniforme. Muito satisfatório de ver. Aí tá secando aqui. Já já vocês vão ver. Vai ficar perfeito. Eu terminei as pinturas bases, só que assim, ficou um pouco fraco umas partes, porque a caneta gel ela deu uma cobrida conforme eu fui pintando, né? É até legal, porque se você errou alguma coisa no primeiro contorno, você pinta por cima e depois você consegue corrigir, entendeu? Ó, ficou bem mais fino, né? Daí eu vou dar uma reforçada pro desenho ficar mais vivo como eu queria. Tipo, eu fico quase sem sobrancelha, ó. Eu tinha feito uma sobrancelha tão trabalhada, uma sobrancelha tão assim, feita na régua. Ó, ficou bem melhor. Como tinha só um tom pra pele mais clara, eu passei sombra, fiz uma sombra com esse tom, misturei os dois e aí eu consegui esse. É muito bom pra misturar. Tipo, coloquei só nos cantinhos, ó. Tá vendo? Não fica super homogêneo, mas fica bom. Tanto que ela parece um pouco mais morena do que esta. Entendeu? E um... É isso. Vamos contornar. Esse foi o resultado. O que vocês acharam? Eu confesso pra vocês que eu fiquei bem surpresa. Eu não esperava que eu conseguiria fazer uma pintura tão bem feita usando caneta gel. Pra mim, caneta gel era pra escrever, gente. E ficou super bonito, super delicado. Não gastou tanta caneta porque eu falei, ah, essa caneta você vai pintar uma vez e acabou, né? Não, gente. Olha aí. Canetas ainda estão cheias. Eu tô chocada. Tudo bem que eu fiz um desenho pequeno, né? Mas assim, pintei uma área consideravelmente grande e as canetas continuam cheias. E ainda tem as recargas. E como eu falei pra vocês, eu paguei um preço bom, né? Não paguei caro. Eu usei bastante desse roxo aqui, ó. Pra pintar o cabelo. Um dos cabelos. E, ó. Não gastou muito, tá vendo? Tem algumas aqui que eu não usei. E elas, tipo, esse aqui eu não usei. Esse tom. E, ó, ele não tá tão mais cheio que os outros. Se a gente comparar aqui. Tipo, as metálicas eu quase não usei, na verdade, né? São essas. E elas tão quase iguais as que eu usei. Então, nem gasta tanto. Tô muito feliz com a minha compra. Achei maravilhoso. Se vocês souberem alguma outra coisa que dá pra fazer com essas canetas de gel, além de pintar, né? Que agora a gente sabe que dá pra pintar, escrever. Deixa aí nos comentários, tá? Que eu quero saber que era uma funcionalidade. E também pra contornar desenho, né? Dá, como eu falei pra vocês. Dá pra enfeitar caderno. Fazer, né? O seu planner. Enfim, gente. É um estojo incrível. Valeu super a pena. A pena o preço. Eu amei a qualidade das canetas. A única coisa que eu não gostei, vou falar aqui pra vocês que eu já tava até esquecendo, foi a caneta branca do kit. A caneta branca, ela não funciona em cima das escuras. Eu tentei fazer, tipo, o detalhe do brilho dos olhos e tal, e eu não consegui fazer com a caneta branca. Então, na verdade, essa foi a única coisa que eu não gostei. A caneta branca. Mas até aí, acho que não tem problema, né, gente? Um defeito. Me surpreendeu assim. Mil! Mil graus de surpresa, tá? Amei, amei, amei demais. E vocês? O que vocês acharam? Ficaram surpresos com as pinturas? Gostaram? Sabiam que dava pra pintar? O que vocês acharam? Quero saber, tá bom? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Eu vou continuar trazendo vários materiais bonitos, materiais gigantes, materiais satisfatórios pra vocês aqui no canal, tá? Então se inscreve e vem sempre aqui. Tá sempre saindo vídeo novo. Um beijo no coração de cada um de vocês, na pontinha do nariz, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho